Compensa comprar o FIFA ou o PES 2019? FIFA 19 e o PES 2019? Compensa comprar? Velho, eu joguei as duas demos. O FIFA, pelo preço, no momento não tá dando pra comprar não. E eu não compraria agora ele pelo preço não. Que pelo que eu tô vendo aqui na origem, o FIFA mais barato tá R$239. É dinheiro pra cacete, bicho. É o mais barato, R$239. Aí tem o médio, que é a edição dos campeões, que tá R$319. E a edição Ultimate, que tá R$389. Caraca, bicho. É dinheiro pra cacete. Financeiramente dizendo, eu não compenso comprar o FIFA. Entendeu? Agora, a jogabilidade dele tá boa, tá bonita, tá legal, tá bacana. Entendeu? Aí, sei lá, esperar um pouquinho, ver se tem como isso abaixar ali. Mas, às vezes, só pro ano que vem, isso pode ter uma redução de preço. Pode ter aí, sei lá, uma promoção, alguma coisa. Que todos os FIFA que eu comprei, cara, foi na promoção. Foi de cara, não. Nunca comprei o FIFA em lançamento. Nunca comprei. Até na época que ele vinha mais barato. Eu sempre, eu comecei a comprar o FIFA a partir do FIFA 13. 13, 14, 15. O 15 eu comprei nas Casas Bahia. O 14 e o 13 eu comprei online. O 15 eu comprei na Loz americana. O 15 eu comprei na Loz americana. Eu só não comprei o 16, que veio caro pra cacete. Não teve promoção. Aí, depois, eu comprei o 17 e o 18. O 19, meu irmão, tá difícil. Tá difícil. Não sei se vai dar pra comprar, não. Sei não, entendeu? O PES, o Pro Evolution. Não tá um jogo bom. Não compensa você gastar 200 reais no jogo mais barato, de acordo com a Steam aqui. Talvez em outro site você encontre mais barato. A edição Standard. Edition tá 200 reais. Tem um David Beckham. Edition tá 229. E a Legend Edition tá 249. Entendeu? A versão mais cara do PES. Do Pro Evolution Soccer. Cara, não tá compensando comprar. Esse jogo é relevante pra você e tal. Análise de usuários. Ligeiramente negativadas. Ou seja, geral tá negativando aqui na Steam. Entendeu? Tá tomando uma surra de dislikes aqui. Vamos dizer assim. Todo mundo negativando o jogo. Porque o jogo está uma verdadeira bosta mesmo. O jogo tá horrível. O gráfico tá bonito? Tá lindo o gráfico. Como sempre. O PES tá sempre com o gráfico bonito. Mas a jogabilidade tá horrível, cara. Os jogadores escorregam. Que não sei o que. É uma loucura. Já fiz esse gameplay aí. Pra vocês perceberem. Compensar comprar o PES ou FIFA no momento. Tá difícil, cara. Tá difícil. Tá mais fácil você continuar jogando aí o seu PES 18 ou o seu FIFA 18 aí. Tá compensando jogar isso aí. Entendeu? Ah, mas não tá atualizado. Eu sei que não tá atualizado, irmão. Mas o que a gente vai fazer? Você vai jogar o dinheiro fora? Numa crise dessa que tá? Não compensa jogar o dinheiro fora não, irmão. Então é mais fácil você dar um segurado. Esperar. Ver se fica mais barato. O PES não sei se vai ficar mais barato. Porque ele não baixa o preço. Não baixa. Por isso que tá aí essa decadência. Por isso que tem muito negobação no jogo pirata. Entendeu? Teve um comentário do camarada dele que ele falou. Poxa, eu quis dar uma chance de novo aí pro PES. Pra ver se o que ele pode fazer. E mais uma vez me decepcionou e gastei dinheiro à toa. E é, pô, você gastar 200 reais. Você se arrepender por 200 reais. Cara, na crise que a gente tá. Eu não gasto 200 reais num jogo desse nunca. Nunca. Se ele baixar ali por uns 90 reais, eu até arrisco comprar. Até arrisco. Agora, 200 reais. Não dá, não. É muito dinheiro. O FIFA 18, eu comprei ele por 80 reais. 86 reais foi na época. Se ele baixar um preço aí dos 90 até uns 100 reais. Até 100 reais compensa você comprar o FIFA. Porque o FIFA tá com um gráfico legal. E tá com a jogabilidade muito boa. O único problema é que ele tá muito caro. Entendeu? Mas fora isso, eu creio que tá boa. Vale a pena você comprar também pela jornada. Mas o PES, cara. O PES deixou a desejar. O pessoal tá reclamando aqui dos servidores. Lançava o jogo com antecedência pra ver se ia vender e tal. Aquela coisa, não sei o quê. Mas ele não preparou os servidores. O cara tava reclamando que entra pra jogar. O jogo cai, não sei o quê. Aquela bizarrice toda. Compensar, compensar. Compensaria o FIFA 19 se ele fosse sair até uns 100 reais. Uns 150 reais. Compensaria. Entendeu? Que é um jogo que eu creio que não dá pra se arrepender. Agora, 200 reais no PES tá muito caro. Tá muito caro. O PES aí tem que baixar até uns 80 reais, 90 reais. Pra pensar, pra ver se dá pra comprar. Por quê? O gráfico bonito, mas jogabilidade horrível. Inteligência artificial burra. Muito burra. É a inteligência artificial do PES. Entendeu? A jogabilidade do FIFA sempre foi boa. Sempre eu elogiei. Só que às vezes tinha uns gráficos bem ruins. O FIFA 18. O gráfico tava ruim. Horrível. Aí do 13 em dia a gente foi dando a melhor. O 14 foi o melhor FIFA. 14. Foi o melhor FIFA. Mas mesmo assim, cara. Vamos aguardar aí um pouquinho. Tem gente que já comprou e tal. Enfim. Mas o bom seria dar uma aguardada aí. Pra ver se pelo menos baixa o preço. Porque tá muito caro. Tá muito caro. Não compensa comprar agora. Pra quem é salariado como eu. Tem outras coisas melhores pra fazer. Do que comprar um jogo. Eu sou apaixonado por jogo. Mas não dá não. Não dá não. Dá uma aguentada aí. Dá uma segurada aí. Pra ver se você compra um FIFA. Entendeu? Pro seu PC. Lógico. Que pra console. PS4. O Xbox One aí. Sei lá. Deve estar mais barato. Não sei. Mas pra computador. Dá uma segurada, irmão. Aqui ó. Tá tenso. Tá bravo. nejš. Obrigado.